Vamos resolver uns exercícios com equações da reta na forma canónica. Até agora vimos outras duas formas. Forma de equação reduzida de uma reta, que consiste em y é igual a mx mais b, que é este caso, que está na forma da equação reduzida de uma reta. Vimos a forma de equação da reta dados um ponto e o declive, no último vídeo, e uma reta, que consiste em y menos um determinado valor de y na reta, ser igual ao declive vezes x menos um determinado valor de x na reta, que corresponde àquele valor de y na reta, quando o ponto x₁ e y₁ estão na reta. Este é um exemplo de forma de equação da reta dados um ponto e o declive. Agora vamos falar sobre a equação da reta na forma canónica. A equação da reta na forma canónica. Vou escrever aqui. Consiste, basicamente, em passar todos os termos de x e y para o lado esquerdo da equação. Fica ax mais b y é igual a c. Quero ressalvar que tudo isto são formas diferentes de escrever a mesma equação. Se tivermos isto, podemos manipular algebricamente para obter isto ou isto. Se tivermos isto, podemos chegar a isto ou a isto. São formas diferentes de representar precisamente a mesma relação, a mesma reta não vertical. Para retas verticais, há que ter algum cuidado, como veremos mais tarde. Vamos resolver alguns exercícios. Aqui temos uma reta. Temos uma equação representada na forma da equação reduzida de uma reta. O declive é 3 e a ordenada na origem é menos 8. Passémos-la para uma equação da reta na forma canónica. Só temos de passar 3x para o outro lado da equação. Aquela que me parece a melhor forma de o fazer, vou reescrever a equação. y é igual a 3x menos 8. Vamos subtrair 3x a ambos os lados da equação. Se subtrairmos 3x a ambos os lados, subtraímos 3x e subtraímos 3x, como ficam o lado esquerdo e o lado direito da equação? O lado esquerdo fica menos 3x mais y, igual a 3x e menos 3x cancelam-se, é igual a menos 8. E já está. Esta equação da reta está na forma canónica. Aqui temos a equação da reta na forma canónica. As pessoas costumam gostar da equação da reta na forma canónica por ter ambos os coeficientes no lado esquerdo, mas é inútil no que respeita a determinar o declive e ordenada na origem. Não consigo identificar o declive e ordenada na origem quando olho para uma equação na forma canónica. A minha preferida é a forma da equação reduzida de uma reta, porque nos diz exatamente qual é o declive e ordenada na origem. É fácil chegar à forma de equação da reta dados um ponto e o declive e permite-nos determinar o declive, mas dá algum trabalho determinar a ordenada na origem. Porém, é fácil descrever quando temos um ponto e um declive. Bom, mas vamos começar por esta equação, que está representada na forma de equação da reta dado um ponto e um declive e passá-la para a equação da reta na forma canónica. Podemos começar por distribuir. y menos 7 é igual a menos 5 vezes x, menos 5x, mais menos 5 vezes menos 12, que é mais 60. Queremos passar todos os termos com variáveis para a esquerda e todos os termos constantes para a direita. Por isso, vamos adicionar 7 a ambos os lados da equação. mais 7 a ambos os lados da equação. Quanto é que dá? O menos 7 e o mais 7 cancelam-se. Menos 7 mais 7 e ficamos com y igual a menos 5x mais 67. Mais 67. Agora, para passarmos menos 5x para a esquerda, adicionamos 5x a ambos os lados. Vamos adicionar 5x a ambos os lados da equação. e dá y mais 5x igual a... Estes cancelam-se 67. E temos praticamente a equação da reta na forma canónica. Se quisermos ser picuinhas, podemos trocar a ordem destes dois termos. Fica 5x mais y é igual a 67. E já está. Ok, vamos fazer mais um destes. Esta não está na forma da equação da reta dados um ponto e um declive, nem na forma da equação reduzida de uma reta. Está numa zona intermédia. Isto assemelha-se à forma de equação da reta dados um ponto e um declive, mas isto é diferente. Portanto, não é verdadeiramente a forma de equação da reta dados um ponto e um declive. Vamos ver se conseguimos manipular-la algebricamente para passar para a equação da reta na forma canónica. Temos 3y mais 5. Vamos distribuir o 4. É igual a 4x menos 36. Vamos fazer exatamente o que fizemos no anterior. Estou a usar notações diferentes de propósito para vos expor a notações diferentes. Em vez de fazer assim, vou subtrair 5 a ambos os lados, mas vou fazê-lo na mesma linha. Vou subtrair 5 a ambos os lados. No lado esquerdo da equação, ficamos com 3y, porque estes dois cancelam. Isto é igual a 4x. E quanto é menos 36 menos 5? É menos 41. Agora, queremos passar os termos de x para o lado esquerdo e, então, subtraímos 4x a ambos os lados da equação. Menos 4x mais... e depois menos 4x. Como é que fica a equação? No lado esquerdo, continuamos a ter menos 4x mais 3y. No lado direito, subtraímos 4x precisamente para cancelar com 4x. Ficamos apenas com menos 41. E já está. Passamos a equação para a forma de equação da reta na forma canónica. Agora, façamos ao contrário. Começamos com umas equações da reta na forma canónica e vamos determinar o declive e ordenada na origem. A melhor forma que conheço de o fazer é passar isto para a forma da equação reduzida de uma reta. Queremos passar estas retas para a forma y igual a mx mais b. Basicamente, queremos resolver em ordem y. Vamos a isso. O melhor a fazer aqui... Vou reescrever. 5x menos 2y é igual a 15. Vamos subtrair 5x a ambos os lados. Menos 5x mais... Menos 5x. Estes cancelam se ficamos com menos 2y igual a 15 menos 5x. Agora, dividimos tudo por menos 2. Se dividirmos tudo por menos 2... Tudo por menos 2. Quanto dá? No lado esquerdo, ficamos com y. Y é igual a... Imaginem que estou a distribuir menos 1 meio. 15 a dividir por menos 2 é igual a menos 7,5. E menos 5 a dividir por menos 2. Menos 5 a dividir por menos 2 é mais 2,5. E se quisermos mesmo passar isto para a forma de equação reduzida de uma reta, podemos dizer que y é igual a... Temos de reorganizar isto. 2,5x menos 7,5. Se quisermos determinar o declive, está aqui. É este o declive. Se quisermos a ordenada na origem, está... Espera, tem que ter cuidado. Está aqui. É menos 7,5. É esta a ordenada na origem. Esta é uma forma muito fácil de representar em gráfico. Vamos fazer esta. Mais uma vez, só temos de resolver em ordem y. Vamos subtrair 3x a ambos os lados. E dá 6y é igual a 25 menos 3x. Depois, podemos dividirmos os lados por 6. Ficamos com... y é igual a 25 sobre 6 menos 3 sobre 6, ou menos 1,5 de x. Se quisermos isto nesta forma, basta reorganizar os dados. y é igual a menos 1,5 de x mais 25 sobre 6. E onde está o declive? Aqui. Menos 1,5. É este o declive. Onde está a ordenada na origem? Aqui. Isto é o b. O ponto 0,25 sobre 6 está na reta. Ok. Vamos fazer mais um. Façamos mais um. Aqui temos 9x menos 9y é igual a 4. Só pela graça, comecemos por dividir ambos os lados da equação por 9. Não temos de o fazer, mas é uma maneira engraçada de o fazer. Assim, os coeficientes aqui passam logo a 1. Se dividirmos ambos os lados da equação por 9, se dividirmos tudo por 9, ficamos com... Não. Vamos dividir tudo por menos 9. É melhor ainda. Vamos dividir tudo por menos 9. Vou fazê-lo só pela piada. O primeiro termo fica menos x. No segundo termo, temos menos 9 a dividir por menos 9, que dá mais y. E o último termo fica menos 4 sobre 9. Vou escrever isto aqui. Menos 4 sobre 9. Vou dar aqui alguns passos. Queremos passar o x para o lado direito. Portanto, adicionamos x a ambos os lados da equação. Vamos adicionar x a ambos os lados. Estes cancelam-se e a equação fica y igual a x menos 4 nones. Onde está o declive? O declive é o coeficiente do termo x. O declive é igual a 1. Onde está a ordenada na origem? Ali. É menos 4 nones. Onde está o ultimately Finding convenientOH아. Onde está oمل? Onde está o número 3? Onde está o Giuliano?